Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui do outro lado morrendo de saudade de vocês, mas esse é o momento de a gente ficar em casa, combinado? Por isso eu vou contar uma historinha pra vocês do Pedro Vira-Porque-Spin de Janaína Toquetada. Essa historinha fala um pouquinho dos sentimentos, vamos aproveitar que a gente está em família e mostrar um pouquinho dos nossos sentimentos, combinado? Vamos lá? Pedro Vira-Porque-Spin. Pedro é um menino assim, ele gosta de desenhar, gosta de dinossauro, gosta de brincar com os amigos, de receber muito carinho, mas quando sua irmã pequena começa a chorar e ele perde seu carrinho, Pedro Vira-Porque-Spin. Se a sua mãe chega atrasada na porta da escola na hora da saída, porque errou o caminho, Pedro Vira-Porque-Spin. Se tem casamento da Titi e festa da prima e Pedro quer ficar sozinho, Pedro Vira-Porque-Spin. E na hora de dormir e Pedro quer brincar de pega-pega em vez de voltar para o seu ninho, Pedro Vira-Porque-Spin. E se cai maior o touro, na hora dele ir para o parquinho, Pedro Vira-Porque-Spin. Mas se abre aquele solzão na hora dele ir para o parque, ganha bolo de chocolate e um abraço da avó, Pedro Vira-Porque-Spin. Rapidinho, rapidinho. Essa foi a história do Pedro Vira-Porque-Spin, de Janaina Toquitaga, que eu contei para vocês agora, tá? Curtam à vontade e daqui a pouco tem atividade para vocês. Beijão no coração de vocês!